Olá a todos, sejam bem-vindos a esse vídeo. E hoje eu vou falar sobre essa grande erupção solar que aconteceu aqui, que foi gravada por algumas naves que nós temos posicionadas para o Sol. Então, vou falar dessas características. E acabou de acontecer, pouco tempo atrás, foi no dia 15 de fevereiro, e durou entre 15 e 16, hoje o vídeo é dia 17. E essa espaçonave chamada Stereo A, registrou essa magnífica ejeção de massa coronal, que a gente pode ver aqui, uma explosão muito forte, provavelmente. E acontece que essa massa coronal não vai atingir a Terra. Ela está se afastando em direção ao contrário do nosso planeta, não está vindo para a gente, até porque essa erupção foi no lado oculto do Sol, ou seja, foi do lado oposto. Mas também ela observa que essa nuvem de plasma, que saiu voando aqui, essa nuvem de plasma dessa erupção, ela chegou a 400 mil quilômetros do local da erupção. Foram mais de 400 mil quilômetros em pouquíssimo tempo. E o que causou essa explosão? Então, a chamada heliocismologia oferece algumas pistas para a gente ver isso, algumas vibrações na superfície do Sol. E isso daí acontece, que os pesquisadores fizeram alguns mapas, ainda um mapa muito grosseiro, por estar no lado oculto do Sol. E a coisa mais próxima que a gente pode dizer é que foi uma mancha solar bastante ativa e enorme, que ainda está do outro lado do Sol. Então, essa mancha, ela é certamente um grupo de manchas, e que é o principal suspeito dessa explosão. Então, a gente só vai conseguir compartilhar isso, saber direitinho, mais ou menos pela posição que se acha que ela está, através de um modelo, daqui a três dias, três a quatro dias, porque foi quatro a cinco dias da explosão, do lado oposto, então, por causa da rotação do Sol, que vai ser o tempo que a gente vai estar visível para ela. E esta é apenas uma segunda região ativa, desde setembro de 2017, onde a heliosfera, ela permanece bastante ativa nessa época, agora ela ficou menos ativa, por causa do mínimo solar, mas de vez em quando dá essas explosões, até porque o Sol está aumentando a atividade, que eu já expliquei. Essa aqui é a mesma erupção, só que pego pelo Sorro, que é justamente um outro satélite que está lá, Observatório Solar Aereosférico, o Sorro, deram novas imagens, dando uma visão melhor da explosão distante. Então, aqui, inclusive, o Sorro tem uma coisa muito interessante, você pode ver até dois cometas aqui embaixo, passando pelo Sol, aqueles cometas indo em direção ao Sol. Então, esse registro, uma coisa que, volto a dizer, não haverá tempestade geomagnética aqui, que aconteceu do outro lado, mas, o quão forte foi essa erupção? O quão forte foi essa explosão solar? Infelizmente, nós não sabemos. Por quê? Porque essas erupções solares, elas são classificadas quanto as emissões de raio-x, e você por estar do lado oculto do Sol, escondido da nossa vista, nós não temos nenhum satélite, nenhum nada jogado para poder medir. Então, no entanto, esses pesquisadores acham, da heliosismologia, que foi realmente uma mancha solar. e acontece que a melhor hipótese que nós temos, a melhor hipótese que nós temos, é que tenha sido de uma classe X. Essa é a melhor hipótese, porque não tem nenhum espaçonável satélite lá. Então, essa classe X, é uma classe, é a classe mais forte de erupção. Porque as explosões solares, elas são classificadas de acordo com a sua força. Então, elas vão de menores, desde classe A, B, C, M e X. E as erupções de classe C e menores, elas são muito fracas, para, assim, ter algo visivelmente na Terra. Praticamente, não sentimos. As erupções de classe M, e dentro de classe M, existem vários subsetores, várias classificações, inclusive na classe C também. Elas podem causar breves apagões de rádios nos polos, pequenas tempestades de radiação em pôr do Sol. É um perigo para os astronautas e satélites. Pode provocar auroras mais fortes. Então, é isso. Agora, as de classe X, embora a classe X, ela seja a última letra, seja o top da explosão solar, existem erupções com até 10 vezes mais potências dentro da própria classe. Por exemplo, ela começa com classe X1, tá? Então, essas erupções de classe X, elas podem chegar a muito mais do que 9. Só para vocês terem uma ideia, a erupção mais poderosa medida, já com os nossos equipamentos, aconteceu em 2003, e aqui, o nosso Sol hoje está com 111 manchas solares, eu vou falar da erupção já já, 111 manchas solares, e cada vez que for aumentando a quantidade de manchas solares, pode aumentar a chance de uma erupção de classe X, mas, por enquanto, ainda é um pouco mais difícil. E, vamos lá, essa aqui, erupção, classe X, aconteceu em X.3, emitido em 6 de setembro de 2017, essa aqui é um tipo de emissão de classe X, só para vocês terem uma ideia, como é que é, ocorre aqui, nessas manchas, ocorre o fenômeno de reconexão magnética, e elas, quando se encontram, elas explodem, formando essa explosão de raio X. E essa daqui foi a tal, de 2003, que foi a erupção mais forte, dos tempos modernos, que a gente conseguiu verificar, que a gente conseguiu medir, foi durante o último máximo solar, e ele era, assim, tão poderoso, esse máximo solar, que sobrecarregou, essa erupção foi tão poderosa, nesse último máximo solar, que sobrecarregou os sensores, e os sensores, eles cortam em X.28, só que essa erupção, ela não chegou, a atingir, a Terra, ainda bem, senão seria um, baita de um estrago, então essas explosões, de classe X, elas são de longe, as explosões, mais fortes, do nosso sistema solar, e são, assim, incríveis de assistir, é algo assim, quem estuda o Sol, realmente, espera ver um negócio desse, até torce para ver um negócio desse, mas que não esteja apontado para a Terra, até porque, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, imagina loops, de energia, de plasma, dando, assim, várias dezenas de vezes, maior do que a Terra, saltando da superfície do Sol, que são esses daqui, isso aqui que a gente viu aqui, esses loops aqui, da mancha solar, tal, isso aqui, são dezenas de vezes maior do que a Terra, tá? Então, quando você tem uma, quando eles se cruzam, os campos magnéticos, eles se reconectam, que é a chamada reconexão magnética, e nos maiores eventos, esse processo de reconexão, produz tanta energia, mais tanta energia, quanto um bilhão de bombas de hidrogênio, pois é, a bomba de fusão, muito mais forte, do que a bomba de fissão, é, aí, se elas forem direcionadas à Terra, essas tais explosões, tá, de massa coronal, elas são associadas a tempestades, né, que podem trazer, a tempestade de radiação de longa duração, podem danificar satélites, danificar sistema de comunicação, e até tecnologias terrestres, na superfície do planeta, e também, redes elétricas, tá, os flares de classe X, de, por exemplo, de 5 e 6 de dezembro, de 2006, por exemplo, que interferiu, nos sinais, de GPS, tá, para receptores terrestres, então, é, isso não, não descarta, né, também essa possibilidade, e, isso daqui, ó, foi uma tempestade, né, solar, uma tempestade geomagnética, que aconteceu no Halloween de 2003, tá, e resultaram nessas auroras vermelhas, tá, uma coisa fantástica, também foi uma tempestade, é, provocada por uma erupção de raio-x, né, de classe X, tá, então, provocou, esse céu vermelho aqui, esse avermelhado, muito, muito bonito, essa daí, é, de longe, né, a mais forte, mas, é, nós temos que observar sempre esse tipo de erupção, tá, não só para ver essas coisas bonitas, mas justamente, né, porque pode, é, ter problemas com satélites, redes elétricas, tal, e levar, né, parte do nosso planeta, na Idade Média, por exemplo, e, como se fosse, como eu expliquei aqui, naquele evento de Carrington, né, que vocês podem ver, né, a maior, a maior erupção solar, não lembro o título do vídeo, mas eu posso botar na, no primeiro comentário, mas acontece também, que o nosso planeta, né, ele tem as suas defesas, mas, às vezes, quando é tão poderoso assim que acontece, isso daqui, que vocês estão vendo, é pura radiação, excitando, né, as altas camadas da atmosfera, e o nosso Sol, hoje, está assim, ó, com 111 manchas solares, manchas, né, manchas solares, né, são esses buraquinhos aqui, esses, nossos mais intensos aqui, tem mancha, tem, é, massa, buraco coronal, tá, essa região preta, que aparece preta aqui, quer dizer que ela está mais fria, tá, do que, por exemplo, essa região de manchas, onde contém a reconexão magnética, e, é, esse aqui é o Sol, em, no mesmo dia, né, dia 17, de, 2, de 2020, sem nenhuma mancha solar, só pra vocês verem, um predomínio de buraco coronal, aqui, a atividade em 2020, estava menor do que em 2022, e, aqui, apesar de não ter tantas manchas solares, tá, é, no dia aqui, realmente eu não lembro, quantas manchas solares, mas, não sei se chegava aos 111, mas, nesse dia aqui, em 2012, no dia 31 de março de 2012, o Sol estava numa atividade muito forte, e você vê que, não tinha buraco coronal, onde que o buraco coronal, ele é, predominante, durante o mínimo solar, e a mancha solar, ela é, predominante, durante, o máximo solar, e hoje nós estamos o Sol, em transição, de um mínimo, para um máximo, mas, aí, o grande mínimo solar, o grande mínimo solar, é uma atividade prolongada, onde o máximo, não é tão máximo, e o mínimo, é um mínimo mais profundo, tá, esses ciclos de 11 anos, ciclo de Schwab, de máximo e mínimo, vai ter o máximo, só que esse máximo, ele não é tão máximo, ele não vai chegar, como foi no ciclo 23, tá, onde, tivemos erupções fantásticas, foi esse lá de 2003, por exemplo, tá, o máximo, tava lá, bombando, e tendo erupções, para tudo quanto é lado, beleza? Então, vou, vou ficando por aqui, mas, né, vou, vou, vou ficar com essa imagem linda, aí, provocada pelo, erupção classe X, tá, espero que tenham gostado, esse vídeo foi gravado, e, espero que, tenha ficado claro, tá, mais uma vez, aí, sobre atividade solar, quem gosta desse tipo, de conteúdo, já largo de dando like, compartilha esse vídeo, um forte abraço, para vocês, até a próxima. E aí, e aí,